Nós estamos aqui no município de Siderópolis, mais precisamente na cachoeira do Bianchini, do bairro do Rio Jordão. Eu estou aqui com o comandante aqui de Siderópolis da Polícia Militar, o Sargento Everaldo, que vai falar pra gente agora de uma ocorrência, Sargento, que acabou acontecendo nesta tarde. Antes de eu falar com o Sargento bem rapidamente, você já está vendo nas imagens como está o Rio Bianchini neste momento. Após fortes chuvas que acabaram acontecendo na cabeceira aqui desse rio, nesta tarde de segunda-feira, ele acabou elevando muito o nível dele e acabou acontecendo aquele fenômeno que muitos de nós já acabamos vendo em rede social, ou algum vídeo também em algum local, ou até mesmo aqui presencialmente, que é a famosa cabeça d'água, que acaba vindo uma grande quantidade, um grande volume de água e acaba surpreendendo as pessoas que estão por ventura ao redor do rio. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesta tarde na Cachoeira do Bianchini, onde algumas pessoas estavam fazendo uma trilha e acabaram não conseguindo retornar, tendo aí o suporte do corpo de bombeiros do Batalhão de Criciúma para fazer o seu resgate. Agora sim, Sargento Everaldo, comandante aqui de Siderópolis, a Polícia Militar, qual é a informação que se tem agora preliminarmente dessa tarde aqui na Cachoeira? As informações que a gente obteve ali, né, até nem foi acionado o 190. Me perguntaram aí no meu próprio telefone que teria pessoas aqui ilhadas em virtude dessa cabeça d'água que deu aí. Chegamos aqui no local e também não constatamos mais nada, mas em contato com o 93 me informaram que realmente teria essas pessoas ali ilhadas e foram resgatadas pelo corpo de bombeiros, sem ferimentos algum, né? E está tudo bem. Todas bem. Todas bens, né? E a gente volta a reprisar, para quem acostuma, né, que gosta aí no verão passar aqui no Rio Jordão, e nas cachoeiras, nesses rios, tome muito cuidado no final da tarde realmente nessas tempestades que está dando, que geralmente quando represa a água, quando começa a chover lá próximo ao costão da serra, represa essas águas e quando a pessoa menos espera, está vindo essas cabeças d'água aí que surpreendem realmente os banhistas. Então tem que tomar muito cuidado nesse verão para cá. Comandante, é uma ocorrência comum de acontecer nessa época do ano aqui na região? Este ano está tendo, já não foi a primeira que teve, né? Porque está tendo mais tempo, né, mais tempestade que o ano passado. Mas não é muito comum de acontecer, pessoas assim, né, mas tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo, porque essas cabeças d'água aí, quando chegam mesmo, ela vem, ela vem levando todo de arrasto aí. E como a gente observa aqui atrás, né, a cachoeira tem um nível não tão elevado como está hoje, né? Dá para passar, inclusive, até a gente falava aqui, sargento, dá para passar, inclusive, com um pezinho quase sem molhar aqui por cima das pedras, né? Sim, sim, eu conheço bem a área aqui, inclusive as pessoas, né, costumam tomar banho aqui, ela é uma cachoeira tranquila, mas o nível, final do dia, agora está frequentemente essa tempestade, inclusive caiu muita pedra aqui, né, pedra, choveu muita pedra aqui no rio do Jordão aqui também, e quando ela vem, quando vem descendo lá, não dá tempo mais para mais nada, então, os pessoal que são banhistas aí tem que tomar muito cuidado. Bom, fica aqui nosso agradecimento aqui também ao sargento, comandante da Polícia Militar de Siderópolis, e a nossa gratidão, felicidade também, porque essas pessoas acabaram aí conseguindo ser resgatadas pelo corpo de bombeiros que aqui esteve, conseguiu resgatar a informação que se tem preliminar, é que eram seis pessoas que acabaram saindo para fazer trilha, e acabaram não conseguindo voltar em razão aqui do nível do rio ter aumentado muito de uma hora para outra, desse grande volume de chuva que acabou caindo em poucos minutos aqui na região do Jordão, né, Jordão Médio, né, que é o bairro que nós estamos aqui, inclusive no nosso trajeto de Criciúma aqui para Siderópolis, em vários pontos da estrada, inclusive a rio passando por cima da estrada, desmoronamento, alguns locais desbarrancados, também como você está vendo nas imagens aqui capturadas pelo Jean Kleber, então mais uma vez, através aqui do comandante Everaldo do Policiamento de Siderópolis, nós reforçamos o cuidado nesta época do ano, né, essas regiões aqui, principalmente de Cachoeira, que são muito acessadas para que você fique sempre atento para essas chuvas que acabam caindo e trazendo essas cabeças d'águas que são perigosas e podem inclusive ser fatais para a sua vida.